Fala galera, beleza? Começando mais um vídeo aqui no canal, moleque, se você não é inscrito, já se inscreva, compartilha com todos os amigos, deixa o like E hoje a meta do like vai ser uns 20 likes, tenta bater aí galera Hoje eu estou trazendo um vídeo de Brawl Stars aqui pro canal que eu nunca mais joguei Bora lá jogar um vídeo Brawl Stars Coletar aqui Galera, eu já estou com... deixa eu voltar aqui Pera aí, eu já estou com 400 e... aqui no cantinho, vou tirar minha carinha Já estou com 496 de troféu Bora jogar um Futebrau Um Brawler que é de futebol Galera, se inscreve no canal Se inscreve no canal da minha prima também, Clara Ketelen Segue ela no Instagram também Pega a bola, estou com a bola Ai não mano, pega a bola de novo Ah não, tropa, não deu Não, 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 não O cara também chega ali velho Pelo menos a bola está na mão do meu amigo Acabou minha munição Acabou minha munição Peguei a bola Eu tô com a bola, galera Eu tô com a bola, galera Eu tô com a bola, galera Eu tô com a bola Ah, não, tropa A bola sumiu, velho Ó os caras tudo vindo aqui Tô vindo aqui pelo canchinho Peraí, galera Ai, galera Ai, ai Peraí que o fone caiu Mano É gol Acabou o tempo Acabou o tempo Vai dar tempo de interrogação, galera Será 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 Prerrogação Prerrogação Só oito troféu Troféu, velho Pronto, deixa eu ver aqui Vou jogar Deixa eu coletar aqui Vou botar um modo aqui É isso aqui, duplo Combate duplo Nossa Nossa Tô de fone Com carinha Oxi Oxi, caraca Aqui Minha dupla É essa daqui Quem joga Se joga Brawl Stars Deixa aí nos comentários Que eu vou ver Não Calma O cara Tá com um pouquinho De vida Tropla É combate É combate Nossa Senhora Vem, mano Nossa Galera Ai, ai, ai Não, não, não Não, não Não, não Não, não Não Pera aí, galera Vou jogar mais um aqui Vamos Baixar mais um pouquinho Aqui o volume Do Ai, tem cara aqui Ai, tem cara aqui Calma Calma, tropa Eu tava parado aqui Que bugou Mudulador Galera, agora Agora vai ser vídeo De Brawl Stars Aqui no canal É, vai ser vídeo De Free Fire Também Mas é de vez em quando Que eu vou jogar Vou jogar mais Brawl Stars Que é melhor Pegar mais um pouquinho Ai, caramba Ai, caramba Hum, não Tô acreditando nisso Bom, última galera Última partida aqui Com vocês Ah, e recado Vai ser vídeo agora Eu O título Seja Eu vou falar Só o título Só o título Mostrei minha bicicleta Que eu ganhei E vou reformar ela Só falei o título Que eu vou postar Esse vídeo ainda Atira, mano Para de bugar Emulador Deus é mais Corre, tropa Corre Ah, não É, vai o jeito Ah, não Mano Nossa Tropa Coleta aqui Meu bra... Oxi Apertou entrar E outra partida Ah, vou só essa Quer se querer Meu dedo bateu E entrar a partida Num teclado Aqui Rebrar essa caixinha Aqui Mano Quem joga Brawl Stars Deixa aí nos comentários Eu amo Brawl Stars Explosão Explosão Meu amigo Tá voltando Combate É combate Cadê? Vem que agora Ah, os caras Tá tudo aqui Eu vou parar de agora Mano Não é possível Blaze Coletar aqui Meu brawl Ai galera Vai sair vídeo Aqui no canal Também Mostrando Essa nova personagem Que eu acabei de ganhar Deixa eu ver Qual é Ela A nova personagem Vai sair aqui No canal A nova personagem Que eu ganhei O nome dela É GSE Banho Então galera Vai sair o vídeo No canal da bicicleta Espero que vocês gostaram Se gostaram Deixa o like Se gostou do vídeo Deixa o like Então foi esse o vídeo Espero que vocês tenham gostado Valeu Falou E fui Tropinha Tchau 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 Tchau